Música Perto ou se estou te ligando amor nesse momento Mas não fazia falta escutar de novo Só por um instante, só a inspiração Desculpe sei que estou quebrando o nosso juramento Eu sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração perdi pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vira, devolva meu sonho pra mim Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias que te são tão frio As noites me trazem A dor desse amor É porra grau, tá uma pisada dentro Perdão se estou te ligando amor nesse momento Mas não fazia falta escutar de novo Só por um instante, só a inspiração Desculpe sei que estou quebrando o nosso juramento Eu sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração perdi pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vira, devolva minha fantasia Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias que te são tão frio As noites me trazem A dor desse amor É, parça, apaixona, hein? Um forró grau na pisada dentro A partir de agora Você vai curtir o forró 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 grau O pancadão de Minas Apoio Rádio Tropical FM Noventa e oito vírgula um E Que é o bicho mané Bora balançar É o forró grau do volume 1 E essa é da minha autoria E vem chegando o sucesso novo O cara do programa do Brasil E vem tocando e atando o povo Que o suí de novo você nunca viu E vem tocando o sucesso novo O cara do programa do Brasil E vem tocando e atando o povo Que o suí de novo você nunca viu Eu vim branca dançar E vem branca a ti E você gostou de foda, me fovó E a mulher aí chegando Tá chegando mais Bota pra rua e bota pra arregaçar E a guitarrinha não tem mais a gente te vendo Só tô pancada que a galera E a galera doia Querendo orçar Caldindo um teclado Bota, bota pra quebra E chegando o sucesso novo O cara do programa do Brasil E vem tocando e atando o povo Que o suí de novo você nunca viu Bora, vamos lá, gatinha Olha o picote do menino Não fala não, viu Vem chegando o sucesso novo O cara do programa do Brasil E vem tocando e atando o povo Que o suí de novo você nunca viu E vem chegando o sucesso novo O cara do programa do Brasil E vem chegando e atando o povo O suí de novo você nunca viu E vem pra casa E vem pra cacotinho Se você gosta de forró Também forró aí E a mulher aí chegando Tá chegando mais Bota pra rua e bota pra arregaçar E a galera doida Querendo orçar Caldindo um teclado Bota pra quebra Que a guitarrinha não tem mais a gente te vendo Só tô pancada que a galera E vem chegando o sucesso novo O cara do programa do Brasil E vem tocando e atando o povo Que o suí de novo você nunca viu E vem chegando o sucesso novo O cara do programa do Brasil E vem tocando e atando o povo Que o suí de novo você nunca viu Pô gatinho Liga na pegada dos moleques É volume ouro E aí Liga na pegada dos moleques E aí E aí E aí E aí E aí E aí E Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer um médico com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda prejudicada, mas topida da galáxia Atirando, anda, revolando na minha frente De cego, tinha dois do indecente Ela é gostosa, faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar O que espera minha mulher? Querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É a vidinha lá no meu desconfia Devia ter fido na balada com você Aí não dava outro dia lá no chinê Lá em casa devia se acabar Ai, não tô valendo nada, bicho Com a minha carinha na praga Nossa, se você acaba me matando Você nem vale ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, bicho Com a minha carinha na praga Se você acaba me matando Você nem vai ideia do que eu tô imaginando Oh, 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 oh Tá tirando onda, rebolando na minha frente E saia gotinha, sorrindo bem descente Ela é igual tosso, faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher, querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteira E rapidinho ela nem vai se confiar Devia ter ido na balada com a ceira Aí não dá a volta e a aula não tinha jeito Lá em casa inteirinha se acaba Tô valendo na carinha da fraca nossa Se você acaba me matando Você não vale ideia do que eu tô me matando Ai, vem do céu, não tô valendo nada Eu fiz minha carinha da fraca nossa Se você acaba me matando Você não vale ideia do que eu tô me matando Sucesso com as gatinhas E esse é demais Alô Daniel, esse é cachaça, sei que ela está chegando Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei Te procurei por ruas e bares, sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda, conquistar em quem pensará A noite saiba procura pra te encontrar Alpaz vermelho no trânsito, verde é teu olhar Onde estará Onde estará Será onde ela anda, conquistar em quem pensará Em quem pensará Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei Te procurei por ruas e bares, sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Procura 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 Pra te encontrar Onde estará Conquistar em quem pensará Com quem pensará Com quem pensará E o abraço do Luciano Martins Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde ir Por que você se esconde? Eu vou te procurar Oh, 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 lua Oh, lua cor de prata E diga por favor Aonde anda que ela engata? Oh, lua Me diga por favor Se ela está sozinha Ou se tem um novo amor Você se escondeu E eu não sei aonde ir Por que você se esconde Eu vou te procurar Ó lua Ó lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Ó lua Me diga por favor Se ela está sozinha Ou se tem um novo amor Oh, lua Me diga, por favor Se ela está sozinha Ou se tem um novo amor Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde ir Por que você se esconde? Eu vou te procurar Oh, lua Oh, lua Oh, lua Cor de prata Me diga, por favor Aonde anda aquela ingrata? Oh, lua Me diga, por favor Se ela está sozinha Ou se tem um novo amor Eu vou pedir a lua Inscreva-se Sim, ó Essa música oferece A grande irmã Leusa E o cunhado O grande irmão Essa é a primeira irmã Eu não vou mais Vou chorar Por você Pela amor Minha paixão Vem Se que eu te quero Só você Pela amor Minha paixão O que é? Igual Essa é a autoria nossa O porra agora Pujando de novo Quem sabe que canta assim, ó Eu O que é? Eu vou Vou chorar Por você Eu vou O que é? Minha paixão Tem Outra Será Não fez Muita Muita É que é isso, ó Não rouba Eu vou chorar Eu vou chorar Por você E esse é o porra grau Falando de amor E essa música Tá valendo Pra ouvir Estes dones Que gostam de uma moda Apaixonada Ontem Ontem Ela me ligou E chorou De solucar Implorando Implorando O meu perdão Me pedindo Pra voltar Diz Diz Que anda Tão Caliente Mergulhada Em solidão E só Agora Perceber Que o Seu grande Amor Sou eu Ainda Ainda Sou o Dono Do seu Coração Lembro Lembro Daquele Dia Em que Você Saiu Nem Gritei Seu nome E você Nem me Ouviu E por aí Sem medo Foi se Aventurar O tempo Passou Você Não quis O O Meu coração Cançou Pode te Esperar A dor De amor Seu Amor Pode curar Já Tenho Outra Em seu Lugar E essa Música Tava Lendo Também Pra minha Mãe Te Amo Mãe Maria Dabadi E pra Minha Nina Guadamunido Oliveira E o Bacana Carlos Henrique Balançar Ontem Ela me Ligou E chorou De solução Implorando O meu Perdão Impedindo Pra Voltar E os que Andam Tão Carente Viu Regulhada Em solidão E só Agora Perceberei Que o Seu Grande Amor Sou Eu Ainda Sou O Dono Do Seu Coração Quem sabe assim Não Aquilo Que você Saiu Já Me Gritei Seu Nome Você Nem Me Ouviu E por Aí Sem Medo Foi Se Aventurar O Tempo Passou Você Não Quis Voltar Meu Coração Cançou De Te Esperar A Dor De Uma Moça Outra Amor Pode Me Curar Já Tem Alguém Em Seu Lugar E Essa vai Então Pra Moçado Ribeirão De Areas E Moçado Para Terra E Essa é Apaixonada Valeu Pra Toda Galera Que Curte Por Raul E Compartilha Em Todas As Redes Sociais Valeu Tamo Junto Sempre Simbora Aqui é o Forró Grau Do Estúdio DJ Macarrão Gravando Seu Primeiro CD Simbora Ao Vivo Ofereçamento Meus Amigos De On Siga Simbora Sábado Do Forró A Galera Começou A Dançar E Passou A Menina Mais Fina Tomei Coragem E Comecei A Falar Nossa Nossa Assim Você Me Mata Ai Se eu Te Pego Ai Ai Se eu Te Pego Delícia Delícia Assim Você Me Mata Ai Se eu Te Pego Ai Se eu Te Pego Quem Sabe Lança Quem Não Sabe Só Balança Sábado No Forró A Galera Começou A Dançar E Passou A Menina Mais Lida Eu Dei Coragem E Comecei A Falar Nossa Nossa Assim Você Me Mata Ai Se eu Te Pego Ai Ai Se eu Te Pego Delícia Delícia Assim Você Me Mata Ai Se eu Te Pego Ai Ai Se eu Te Pego Pego Louvado pra chorar por ele Se ele já bateu, já bateu Você sofreu, você chorou Ele não te ligou Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Meu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais É como um estrão quebrado, não colar jamais Ele tinha o seu amor, não soube cavalo E agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Se inscreva no canal Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não falo mais chorar por ele Ele jamais chamou, jamais amou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Teu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando vê-te ver já era tarde demais Reconquistou o quebrado, não gola jamais Ele tinha seu amor, não soube dar valor E agora ele chora por falta de seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Porra o grau da pisada de Aprepeto Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa E não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão É o fogão É o fogão Gente sem emoção É meleixo É meleixo Vai dançar Vai dançar É meleixo É meleixo Vai dançar Vai dançar Só no back vocal É meleixo É meleixo É meleixo Vai dançar Eu não vou sentar E não vou sentar Eita, McVongal está ruim, hein? Mas não liga com isso, não Gostoso aqui é um balanço Bora balançar e aí o 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